Gente, esse é um dos que eu mais vejo o pessoal separar. Nossa, o povo tem pavor de falar isso aqui abreviado e contraído. Vocês vão ver que não tem segredo. Não tem por que ter esse pavor, porque é bem tranquilo. Lembra que eu falei que separado, se eu fosse trabalhar o som separado dele, seria I'll, I'll. Só que quando eu junto com o Be, ou outra coisa que vier logo de seguida, ele vai reduzir um pouquinho mais. Vai ficar I'll, I'll, I'll be here. Aí vai dizer, I'll be here. Ele fica mais curtinho. Então, quando alguém me pergunta, teacher, como é que eu falo isso em inglês? Esse I will abreviado, all. Eu já respondo all, tá? Mas se a gente for procurar a transcrição fonética só desse som, a gente vai encontrar isso aqui, I'll. Mas como junta sempre com outra coisa, all. I'll be here. I'll be working tomorrow.